O dia já se foi, tá muito escuro aqui A noite já chegou, pra onde eu vou? Eu não quero correr, não vou me esconder Eu sei que ele vai me proteger Alguém que mora no céu gostar de mim Alguém que mora no céu cuidar de mim Existe alguém, eu sei que vai me guiar Pra onde eu tenho que andar? Pra onde eu tenho que andar? Pra onde eu tenho que andar?